Cerca de 80% das empresas brasileiras usam computadores e celulares para o trabalho. E quanto maior a empresa, mais a tecnologia está presente. As conclusões são de uma pesquisa do IBGE com dados de 2010. Essa camiseteria possui 25 funcionários. É especializada na confecção de roupas para a segurança pública e movimenta mais de um milhão de reais por ano. Aqui, a internet se tornou indispensável. A parte de serigrafia, onde são feitas as estampas das roupas, utiliza computadores. A maioria dos clientes são contactados por e-mail. E as contas, inclusive impostos, são pagos online. Mas nem sempre foi assim. Recentemente, a empresa perdeu informações importantes sobre cadastro de clientes e modelagem de uniformes, o que gerou prejuízo para o negócio. Desde então, os donos tomaram uma decisão. Manter todas as informações em arquivos digitais na internet. A gente aprendeu que existe aí uma tecnologia de arquivos nas nuvens, que é a gente guardar o nosso arquivo na internet. Então, não tem nada mais dentro dos computadores. E o backup, que antigamente era feito mensalmente, agora é feito instantaneamente. Toda hora a gente tem o backup, então não tem como perder. E se eu viajo, preciso de algum documento, está na internet. É como se fosse um e-mail, todos os nossos arquivos da empresa. Então, facilitou muito a nossa vida. A mudança no sistema de armazenamento das informações garantiu mais tranquilidade para os donos da empresa. Se possível, a empresa vai ficar toda online e eu fico feliz.